Música A gente fez esse R na revolução protegido porque as startups estão buscando fazer uma revolução mas as empresas tradicionais elas também querem fazer uma revolução dos seus processos Então o Ramp Up é um evento que conversa com todo mundo E aí, galera, bora destruindo Música Música Aqui você tem cinco palcos para você chipitar o canal A gente tenta também democratizar um pouco da experiência Todos os palestrantes dão as suas palestras para uma mesma plateia Naturalmente cada um de vocês sintonizado no canal de maior interesse Música 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 Música